E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Diablo Immortal, né? Então a gente tá travado aqui no level 55, eu tenho que subir pra level 56 pra poder continuar. Então vou ter que fazer algumas missões, né? Acho que eu vou fazer os contratos. Porque eu já fiz fenda, já fiz caçada de hoje, né? Então, o único jeito de poder upar é fazendo os contratos. E eu acho que o contrato é legal. Masmorra. O que que é masmorra? Obrigado. Obrigado. Navegar. ... talvez eu faça a laçal talvez eu encontrei talba eu encontrei o templo de o templo de lá ver o Coletia relíquia A prisão de Sargoth está nas profundas do templo, mas mesmo aqui eu posso sentir suas mágicas de trabalho. Os espíritos da minha irmã estão sob o controle dele. Eles vão se levantar contra nós. Perseveram e vamos nos encontrar em frente. Interrogue Ô bosta, vou ter que interrogar E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Persever, and we will meet ahead. You face the master of the arcane. Good luck. I need energy. Masterfully executed. How, my soul? Not enough energy. I need energy. Not enough energy. The barriers that block us also serve to hold back his power. When one is breached, the others bear the strain. As Sargoth's bonds weaken, his power to summon demon kind will only grow stronger. Be ready. Be ready. Come on in. You're right. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Eu não tenho mais energia. Tem um summoning ring beyond this barrier, hero. Kill the mages and the ritual will end. Not enough energy. I need energy. I don't have enough energy. Help returns. Well done, champion. I am activating the gateway to the final chamber. Go and do what I could not. End Sargoth. So this is Namaari's love. Felice. Oh yeah. Yes. That feels better. To defeat a demon is quite an opening, isn't it? Let us see how you handle another. Step forth, torrid creature, and unleash help. I need energy. Still waiting. I'm injured. Health returns. Oh Sai, 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 sai Sai, porra, okurukus Ok. Healed. Not ready yet. Sai caraco Sai porra Eu preciso mais potions Ah, é Uh, uh, uh Ah, come on, man This world is mine, as was promised And you, filth Will not stand in my way That feels better Uh 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 Da Da Um Uh 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 Não há suficiente energia. Vamos lá. Sozinho é foda. Vamos lá. 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 Não tem energia. Não tem energia. Estou esperando. Estou com medo de não ter tempo. Preciso de ajuda. Isso me parece melhor. Estou mais prontos ainda. Estou precisando de energia. Estou esperado um desafio real. Estou esperado um desafio real. Estou esperado um desafio real. Don't rush brilliance. Don't rush. Don't rush. Don't rush. Don't rush. Don't rush. Don't rush. Not ready yet. Don't rush. 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 Obrigado. 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 Vou vender os itens. Cadê? Cadê? Serviços Proud Boa noite. Ohohoho Ohohoho Realize you're about to die. That feels better. Don't rush brilliance Ohohoho Ohoho 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 That was a great dodging Ohoho 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 Há algum tempo para pensar, por favor. Um mudador de mudança. Eu tenho medo que não há tempo. Ahi! O que é isso? Não está pronto ainda. Não tem energia suficiente. Vamos lá. 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 Eu vou sair... Eu vou fazer a casa da... Eu vou sair... Eu vou sair... Eu vou sair... O que foi? Era este aqui Identificar Hum, vou vender Ah mano Caralho Caralho Mudou especial Caralho Caralho Bom Nossa mano, o Meteor ficou forte Acacil disso E ele aumentou Oh, olha de dano. Venga. Curuio. Oh, 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 oh. Caralho, mano. Eu tô forte pra Cacildes. Aí sim, fora. That feels better. Not enough energy. His phone. Ah, já, já matei. Ah, filha d'armo. Ah, filha. Ah. 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 Aranhas! Aranhas! Nossa, mano, esse meteoro tá muito forte, mano Não está pronto Vamos lá. Não bevendo. 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 Eu não tenho enough energy. Não pegue a brilhante. 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 Não pegue. Não pegue a brilhante. Não pegue a brilhante. Não pegue a brilhante. Eu não tenho enough energy. Não pegue a brilhante. 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 O que é o portal? Sim Vai cair de você Como o inferno De quem você fala, demônio? Não as pesquisas pointem nessa direção Se as respostas ficarem em qualquer lugar, eles seriam no coração da força Quero 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 Você tem que entrar no rilho do Senhor dos tempos. A sua jornada termina. No grave, eu... Você tem que fazer isso. Ah, mano. Chega de bola. 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 Chega de bola. Chega de bola. Chega de bola. Ah, mano. Chega de bola. Ah, mano. Chega de bola. 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 Chega de bola Ah, mano, mais um boss. Ah, sua indigência só faz o seu sofrimento mais caro, anjo. Você nunca irá romper meu espírito. Ah, sua alma fresca. A sifra vai passar por esse dia. Eu preciso energia. Não tenho energia. Eu preciso energia. Estou morto! Não tenho energia. Estou morto! 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 Eu sou Baratheol. Há algo diferente... Ah, entendo. Nossa! Ela fez a limpa. Olha só. 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 Olha. Olha só. Olha só. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, ho, ho, cg Um, ho, cg Um, vô, cg Ah, lá você está. Os eventos progressaram até o ponto. Sua arma vai finalmente nos permitirá combinar. Eu sei o que você procura fazer, filho da hell. Mesmo a sua intenção, você está bem-vindo na minha casa. Aquele olho. É melhor evitar. Uma mudança mais refrescante. Você está antes do Lord of Damnation, no domínio dos tempos. O domínio dos tempos. Entende que você está vivo porque eu vou. Porque eu vejo o que você realmente é. Se você está em casa, eu não me lembro. Você tem o meu interesse. Mas não há de ver, mas não há de ver, mas não há de ver. Você ainda está em casa. Você 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 está em casa. Ainda um morem. Tem um precedente de seu corpo. O quê que ele usa você. Só uns pedidos. E você encontra na reátale t钟. Você não das? Não há família de descanso? Estado. Você está em casa. Você sabe que você vai salvar seuus, mesmo que gamers vão contra você. Você não vê? Esta é a mesma raça que eu ofereço seu tipo, filho. Não deixe os demônios stirre os seus céus. Ele procura corrigir você, para prestar suas fortalezas. Lembre-se seu objetivo, mortal. Não, não. A pit de anguia. Deve ser alguém. ... ... ... ... ... ... Vámonos. 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 Não vou ir, tá ficando cheio. Ah mano, sério? Não vou ir, tá ficando cheio. Não vou ir, tá ficando cheio. Não vou ir, tá ficando cheio. Use your nearest power to purge the evil as I did before. This may be your own... Nossa. 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 Tá, espera um pouco. Vou dar uma passada. Ah mano, sério? Tá ficando cheio. 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 O que você precisa, amigo? Eu espero que isso possa ajudar. Eu não tenho energia suficiente. Eu estou aqui. Não está pronto ainda. Eu estou aqui. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau! Sério? Sério? OK! You... You are demon spawn? Would you Prefer to remain in ... Do not confuse incredulity, for ingrat it The usurper has stolen my... Those tests my fae- Vamos lá. Não pressa, por favor. Não pressa, por favor. Não pressa, por favor. Não pressa, por favor. Não pressa. 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 Se inscreva no canal. O destino de todos os que estão contra eles... Finalmente, o seu sofrimento dá um caminho para a aceitação. O que você quer? O que você quer? Me desculpe. Eu vou ver ele desculpe. Ainda esperando. Eu não tenho suficiente energia. Aqui. 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 Isso se sente melhor. Sim. Sim. Some tiny thing. Please. Health returns I don't have enough energy I don't have enough energy I don't have enough energy Not ready yet I don't have enough energy That feels better Morreuuu Se liberte A 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